Olá galerinha, sejam bem-vindos ao canal AJ TechSat No vídeo anterior, eu ensinei como fazer a instalação da DSEC no receptor para ter mais opções de satélite no Tuner 2 No caso, eu tenho dois satélites no Tuner 2 do meu receptor 61W e 63W Essa forma aqui é como instalar a DSEC E nesse vídeo, galerinha, eu vou ensinar para vocês agora como fazer agora a configuração no receptor Tá bom? Para que ele entenda que está recebendo dois satélites em apenas um receptor Tá bom? Então, se está gostando do conteúdo, galerinha, eu peço que se inscreva no canal Deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo para estar dando uma força aí para o canal Tá bom? Então, vamos lá, galerinha, para a configuração da nossa DSEC Tá bom? Vou subir aqui, galerinha Subir a câmera aqui Para a gente pegar ali em cima a instalação A gente vai precisar aí, galera Até instalação Deixa eu voltar aqui, dar um e entrar A gente precisa ir até instalação de antena 2 Chegando aqui em cima a instalação de antena 2, galerinha O que que acontece? Lá no NADSEC Mostra como Porta 1, 2, 3 e 4 Já aqui, galerinha No receptor Mostra como A, B, C e D Tá bom? Então, como a gente utilizamos O meia 1 no 2 E o meia 3 na porta 3 Então, o meia 2 O meia 1, galera Que está no 2 Seria O B Do receptor Então, já está ali, ó Meia 1W Aqui, ó Em cima já está meia 1W Já está configurado no meia 1 Agora, a gente tem que ir lá mostrar Para o receptor Que a gente precisa da porta 2 Então, seria o B Ali, galerinha, ó B Aqui Olha só, galerinha Já abriu ali Já abriu E vamos Aqui, galerinha Aqui a gente já configurou, ó O meia 1W No dissec 2 Tá bom? Como o receptor é letra Então, no receptor É B Você entrou aqui, galerinha Ó Ele já vai guardar Essa configuração Agora, a gente precisa, galerinha Configurar O Meia 3W A gente vai aqui Vem ali, ó Em meia 3W Tá certo? Olha lá Colocamos em meia 3W Meia 3W Vocês podem ver Que o sinal ali Caiu um pouco, galerinha Ali embaixo, ó O sinal caiu um pouquinho ali Agora, a gente precisa Vim aqui, ó Vamos lá Dissec Lá embaixo Tá vendo que o sinal caiu? É porque eu troquei Lá em cima Para o meia 3 A gente vai configurar agora Esse satélite A gente precisa lá embaixo Modo dissec E a gente precisa ir em dissec 1.0 Pronto Então, o meia 3W, galera Ficou no dissec 3 Então, seria A, B Seria o C Então, como o receptor é letra Seria o C do receptor Vamos colocar aqui no C Olha lá Deu ok, galerinha Ali, ó Já deu ok Ele encontrou o satélite E pronto, galerinha Tá lá, ó Os dois configurados Agora, a gente tem Duas opções De satélite no Turner 2 No meu caso Eu tenho o meia 1W E tenho também O meia 3W Tá? Ou seja Quando vocês quiserem Mudar de um para o outro É bem mais rápido Usando o controle Você não vai precisar Estar tirando Do Um para colocar o outro No Turner 2 Tá certo? Então, pelo controle Você vai estar Conseguindo Mudar Trocar o satélite Do Turner 2 Tá bom, galerinha? Então, se vocês gostou, galera Não esqueça de deixar o like E até o próximo vídeo